Falando de bancos, qual que hoje você vê que é o que está no melhor cenário, que está mais bem posicionado nesse sentido, para não precisar aumentar tanto as suas provisões, enfim. Tem uma carteira de crédito um pouco mais, não sei qual que é a palavra certa para usar aqui, mas um pouco mais controlada. Defensiva. Defensiva. Eu vou começar aqui e o nosso especialista enxerga ali, depois complementa. A gente tem, assim, offline a gente conversou, a gente tem a visão bem parecida. Eu não quis dar o spoiler, mas você pode dar agora. Não, assim, a gente tem posição em dois ativos, posições mais relevantes em dois ativos no mercado de bancos, a nossa posição estrutural em Itaú. A gente claramente prefere estar posicionado em Itaú ao invés de estar posicionado em Santander ou em Bradesco. A gente entende que o posicionamento estratégico de Itaú é melhor e a precificação está super adequada. Mas, para responder a sua pergunta, acho que especificamente no caso da sua pergunta, o banco que está melhor posicionado é o Banco do Brasil. E que é uma posição que a gente está carregando no momento. Não é uma posição estrutural, como é a posição de Itaú, mas é uma posição que eu acho que tem que ter nesse momento, cara. É um cara que vai distribuir aí 11% do dividend yield, está operando a 3,4 vezes preço-lucro para 2023. A gente está com um crescimento de lucro esse ano, um crescimento de lucro para o ano que vem. Price to book também, algo perto de 0,6, não é isso, Nish? Vamos falar besteira aqui. É muito próximo do que a gente viu lá, um pouco antes do impeachment da Dilma. Então, assim, você tem uma gordura muito grande de valuation. E especificamente em relação à inadimplência, provavelmente é o banco que vai passar melhor. É um banco que está com índice de cobertura elevado, é um banco que tem a participação muito grande no agro, consignado, então as próprias linhas de crédito são linhas naturalmente mais conservadoras. Deve trabalhar com inadimplência menor, né? Do que a média. E o agro está bem animado. Eles tiveram problemas estruturais lá atrás, mas agora está vindo muito bem, abaixo de 1%, bem abaixo de 1%, no agro e consignado é uma das linhas mais seguras.